Bom dia, gente! Vamos começar mais um Stardvlog agora. Eu acabei de acordar, tomar meu café da manhã, arrumei minha cama. Minha escrivaninha vai ter que ficar pra depois, porque às 9h30 eu tenho aula EAD e as minhas aulas, a maioria, tem funcionado com discussão de caso clínico. Então eu preciso resolver o caso clínico pra me preparar pra essa aula das 9h30, que eu ainda não resolvi. Minha escrivaninha tá uma zona real, mas eu vou fazer meu skincare, que eu não consigo fazer nada sem fazer meu skincare. E aí vamos partir para o caso clínico e pra aula. Vamos lá! Ok, então, gente, agora sim, fiquei mais apresentável. É... Tá aqui tão bonitinha. Então, pras aulas EAD, no começo eu tava meio perdida como me organizar pra, tipo, Ah, vou anotar no Word, vou fazer não sei o quê. Acabei optando por fazer tudo no iPad. Então, hoje vamos conversar sobre isso durante toda a cesta de vlog, sobre as aulas e como eu costumo fazer no iPad. Tá? Então... Vamos começar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ok, agora que eu já coloquei o caso clínico dentro do iPad de uma maneira bem fácil, eu vou pegar o livro da Metzel, que eu gosto muito de usar porque eu acho muito prático, já aproveito para revisar de uma maneira mais direta para a prova de residência. E vou pegar o tema de infecção porperal, se tiver, se não tiver, eu vou procurar outra fonte para fazer o caso clínico. Vou dar uma lida ou já ler o caso e ir procurando as respostas no livro. São 10 perguntas e eu tenho 40 minutos para fazer. Então, vou ter que dar uma corridinha para conseguir fazer tudo a tempo da aula. Se não der tempo antes da aula, vou mostrar depois da aula como que eu gosto de usar o iPad e o computador ao mesmo tempo durante as aulas. É bem legal, vocês vão curtir. Sério. Vamos lá. Então, vou fazer uma observação aqui no meio do caminho. Muita gente me pergunta, então já vou aproveitar que eu sei que vocês vão me perguntar sobre a questão da escrita com a Apple Pencil no iPad. Eu não uso nenhum tipo de película no meu iPad, vocês aqui no canal já me recomendaram, inclusive, diversas películas. Mas eu me enrolo e acabo não querendo gastar dinheiro e aí não coloco nenhuma película no meu iPad. Loucura, eu sei, porque se quebrar, dá noce, né? Mas vamos lá. A minha letra já não é bonita. Assim, eu tenho que fazer um esforço para ela ficar bonita. E no iPad não é diferente. Eu não acho que ela fique bonita, que ela fique melhor do que no papel, nada disso, com certeza não. Inclusive, no começo eu tinha bastante dificuldade de escrever no iPad, mas agora eu estou bem adaptada. E tento não me importar muito com isso, me importo mais com a funcionalidade, com o fato de ficar tudo no mesmo lugar e estar tudo ali paradinho, bonitinho. Fala, dito isso, agora a gente continua esse Stead Book. Fala, dito isso, agora a gente continua esse Stead Book. Fala, dito isso, agora a gente continua esse Stead Book. Bom, gente, são quase 9 horas e 5 minutos e eu já terminei o caso. Ficou só uma questão que era de um artigo específico que o professor passou, como eu acabei fazendo pelo livro de obstetrícia da Medcel, que eu já havia estudado a aula de infecção corporal anteriormente. Só utilizei mesmo pra resolver o caso clínico com mais certeza, aproveitando pra revisar a matéria. Vocês podem ver que eu fui bem rápida, eu demorei, tipo, sei lá, 10 minutos. Mas eu quero falar um negócio sobre isso, sobre o fato de eu ser muito rápida. Eu sempre fui assim, gente, sempre fui muito rápida pra resolver as coisas, acabou até sendo direta demais nas minhas respostas. Minhas respostas ficam com uma linha, duas linhas. Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta. Eu sou assim, sempre resolvi questões assim. Não me tenham como parâmetro pra quão rápido vocês vão fazer alguma coisa. Realmente eu achei que ia demorar mais cinco pra resolver esse caso. Mas, como a gente tinha 10 perguntas, né? Mas tudo bem, foi super rápido. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço durante as aulas. Eu vou colocar um vídeo aleatório e vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que é muito legal. Eu vou mostrar pra vocês. Especialmente é isso. Eu deixo ele dividido aqui em duas telas e vou fazendo as anotações por aqui. E o que precisar ser escrito, eu já pego a Apple Pencil e escrevo aqui que ele vai transferindo. Tipo, demora um pouquinho, depende. Tem horas que é super rápido, tem horas que demora um pouco mais. Depende um pouco da sua internet e do iCloud. Aí você já... Por exemplo, eu coloquei essa imagem aqui e logo ela já apareceu aqui. Coloquei esse Oi, tudo bem? Aqui, ele já apareceu aqui. Esse Lá, Lá, Lá eu escrevi e ainda não foi pra cá, mas daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Como o resto desse texto aqui que eu escrevi antes e já apareceu. Então é isso, gente. Bem, tipo, bem prático, bem fácil. Sem muito segredo. E essa é uma das minhas maneiras favoritas de usar o iPad agora nessa época de aulas EAD. Gente, aqui ó, tô durante a aula, tirei o áudio um pouquinho só pra mostrar rapidão pra vocês. Tô tapando as pessoas pra não aparecerem aqui. É assim que eu fico durante a aula, ó. O iPad aqui, ali ligado o aplicativo. Esse aplicativo é o GoodNotes, tá bom? Então, já devo ter falado isso durante o vídeo, mas só repetindo pra você ficar bem. Bom, gente, esse foi o study vlog de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Deixar um comentário aqui embaixo também. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Que conforme eu for me conseguindo, eu vou respondendo vocês. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí